Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão Detecoração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulão Detecoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodão Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulão Detecoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodão Meu dever de verão Jê, 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 jê Jê, 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 jê Jê, 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 jê Jê, 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 jê Jê, jê, jê Jê, 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 jê Jê, 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 jê Jê, 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 jê